Sefisucu Kamiya lamenta o atendimento da equipa BNCTL e Tambalai Recuperação com a Autoridade Cira para a Distribuição e Subsídio Terceira Idade e Ressucu Kamiya. Quinta-feira, nem beneficiário Terceira Idade e Ressucu Kamiya no Ailog e a Posto Administrativo Cristorei, Município de Ili. Continua sim o Cira de Direito, mas bem mostro o desentendimento entre Sefisucu Kamiya e a equipa BNCTL. Sefisucu Kamiya, Matos da Costa Hateteng, a equipa BNCTL, a equipa BNCTL, a equipa BNCTL, a distribuição e subsídio Terceira Idade e Ressucu Kamiya. Muita desentendimento estamos em sistema de atendimento. Banco não tem o pagamento, não tem a equipe da autoridade, para ser atendido a diminuição de deficiência. Mas estamos não procurando e já temos muito a equipe. Então, vamos lá agora e a banca recolha as reajustes, as reajustes, as reajustes, os deficiências, então o castigo não tem a ferir e pode ser atendido. Nós recomendamos para a Segurança Social que o sistema não tem que mudar. Se o atendimento não é digno para a comunidade. Nós temos que fazer o risco. Porque se o governo não matem, já também tem responsabilidade. Se o governo não matem, o governo não se responsabiliza. Nós não sentimos. Mas como pagamento é o risco. Nós temos o direito de tomar e organizar. Mas como o sistema estávamos, o sistema estávamos, o sistema estávamos, o sistema estávamos. Nós consideramos que mora, se não é uma deficiência. Nós não temos que fazer o coordenador, o sistema estávamos. Mas como pagamento é o risco, nós temos que colocar o estafo no fundo. O estafo é o sistema estávamos, com as autoridades locales. Por exemplo, quando o governo não estávamos, nós temos que fazer o risco. Nós temos que fazer o risco. Nós temos que fazer o risco, nós temos que fazer o risco, nós temos que estabilizar. Beneficiária é Melinda Rego-Hateteng. Nós temos que fazer o risco. A CIDADE NOVA Seja no morso. Seja no morso, já estamos aqui. Seja no morso. Seja no morso. Só nós não vamos fazer o morso. Nós vamos casar em casa. Santos RTTL